Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento da ação penal 470. Durante a sessão, os demais ministros começaram a votar sobre o item que trata do envolvimento na compra de apoio político dos partidos da antiga base aliada do governo. A primeira a votar foi a ministra Rosa Weber. Ela acompanhou o relator e condenou pelo crime de corrupção passiva Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz, José Borba, Pedro Corrêa, Carlos Alberto Rodrigues Pinto, o Bispo Rodrigues, João Carlos, João Cláudio Genu, Jacinto Lamas, Pedro Henrique e Emerson Palmieri. Ela condenou ainda pelo crime de lavagem de dinheiro Pedro Corrêa, Pedro Henrique, Enivaldo Quadrado, Breno Fischberg, Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas, Roberto Jefferson, Emerson Palmieri e Romeu Queiroz. Rosa Weber absolveu todos os acusados de formação de quadrilha. Os fatos e as condutas e a situação e a organização imputada na denúncia como identificadora do crime de bando ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica, não vislumbro prova sequer da prática desse crime. Já o ministro Luiz Fux condenou Pedro Corrêa, Pedro Henrique e João Cláudio Genu por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Ele votou ainda pela condenação de Valdemar Costa Neto, Bispo Rodrigues e Jacinto Lamas pelos crimes imputados a eles pelo Ministério Público. O ministro votou pela condenação de Romeu Queiroz, Emerson Palmieri e Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele pediu ainda a condenação de José Borba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na lavagem de dinheiro, senhor presidente, aqui há uma prova tão plena, porque além do meu modo de ver, dessa lavagem ser deslavada, porque no sentido coloquial da palavra, o próprio denunciado confessou que encontrou-se no Banco Rural com o Marcos Valério. Evidentemente que ao utilizar o núcleo publicitário capitaneado por Marcos Valério, ele procedeu à lavagem de dinheiro. A ministra Carmen Lúcia pediu a condenação de Pedro Corrêa, Pedro Henrique e João Cláudio Genu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas absorveu os três acusados do crime de formação de quadrilha. Ela votou pela condenação de Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas e Carlos Alberto Rodrigues Pinto por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ela absorveu Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas por formação de quadrilha. A ministra pediu a condenação de Roberto Jefferson e Romeu Queiroz por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e condenou Emerson Palmieri por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas o absorveu em uma das acusações de corrupção. José Borba foi condenado por corrupção passiva e absolvido por lavagem de dinheiro. A ministra finalizou votando pela condenação de Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg por lavagem de dinheiro, mas absorveu os acusados do crime de formação de quadrilha. Eu acho que aqui o que se buscava era cada qual o seu próprio interesse, ou seja, procuravam receber dinheiro e com esse dinheiro cumprir a sua própria satisfação. Neste caso eu vejo muito mais o concurso do que a quadrilha, essas pequenas quadrilhas que foram imputadas pelo Ministério Público, razão pela qual eu os absorvo do crime de formação de quadrilha. O ministro Dias Toffoli votou pela condenação de Pedro Henrique e Pedro Corrêa por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pela absolvição de João Cláudio Genú por corrupção passiva e pela condenação de Enivaldo Quadrado por lavagem de dinheiro. Acolhendo os fundamentos da acusação, acompanhando o relator, pedindo vênia aos que pensam de maneira contrária, julgo procedente a ação penal para condenar os réus Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto e Pedro Henrique Neto como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5, da lei 9.613, e condenar o réu Enivaldo Quadrado como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso 5 e 6, quanto a Enivaldo Quadrado, 5 e 6, da lei 9.613. O voto do ministro Dias Toffoli foi interrompido para que ele pudesse participar da sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele continua a votar na próxima segunda-feira. Com isso, foi a vez do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator em quase todo o voto, exceto em três casos. Ele votou pela absolvição de Pedro Henrique e de Breno Fischberg por todos os crimes de que eles foram acusados e absolveu José Borba do crime de lavagem de dinheiro. Observe que José Borba, diferentemente de outros réus e fatos examinados, não se utilizou da interposta pessoa, pelo menos essa é a interpretação que adoto, para o recebimento da propina. Compareceu pessoalmente na agência bancária, conforme ajustado com o Marcos Valério, para receber o dinheiro prometido. Ao se recusar a assinar o recebimento do dinheiro, tal recibo, aparentemente não quis dar o recibo da própria corrupção. Não aderiu ao processo de lavagem de dinheiro estruturado via banco rural. Até agora, todos os ministros que já votaram pediram a absolvição de Antônio Lamas por falta de provas. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira, com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli e os demais ministros que ainda não votaram.